Você já parou para pensar quais são as coisas mais importantes de uma empresa de sucesso? Serão as máquinas, as metas, o lucro? Definitivamente não! Eu vou te mostrar agora o que faz da Fareva, multinacional reconhecida e presente no mundo todo, uma marca que não para de crescer. Inclusive, aqui em Itupeva. Dá para resumir em duas palavrinhas, mas com a importância enorme, respeito e qualidade. Respeito pela condução ética e transparente dos seus negócios, se valendo das melhores práticas do mercado. Respeito e preocupação com o meio ambiente, reduzindo ao mínimo possível o impacto de cada uma de nossas atividades. E o principal, respeito pelo ser humano, funcionário, colaborador, fornecedor e cliente. O capital humano sempre esteve no centro da nossa atenção. Tudo isso deixa a gente preparado e confiante para um desafio. Conquistar diariamente a qualidade que tanto almejamos em cada passo dos nossos processos internos. Só depende da gente. Você sabe, a qualidade está em cada detalhe dos nossos processos. Fazer certo pela primeira vez. E sempre é a razão de ser do trabalho desenvolvido por cada um de nós da Fareva. É uma mudança de comportamento, de percepção, de cultura e que depende de um novo olhar de cada um de nós. Um olhar com mais critério, sensibilidade, carinho e comprometimento depositados em cada detalhe. Em todos os departamentos da Fareva, o resultado torna todos os cosméticos produzidos aqui em produtos únicos e especiais para cada cliente. O sucesso dos nossos clientes nos enche de orgulho. E orgulho é nosso combustível para continuar crescendo com respeito, credibilidade e humanidade. Essa é a engrenagem que move nossos corações e mentes aqui na Fareva. Saber que você faz parte desse time nessa jornada em busca da excelência deixa tudo muito mais prazeroso e empolgante. Vamos juntos com respeito e qualidade. Fareva. Tchau. 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 Tchau.